Afinal de contas, quais são realmente os benefícios de se pagar essa anuidade do CREA? Nesse vídeo eu vou tentar listar pelo menos 5 benefícios de fato que você tem ao pagar esse valor. Hoje, dia 31 do 1, é o dia de pagar a anuidade com desconto. E nada melhor do que eu realizar o pagamento e mostrar de fato quais são os benefícios de você, profissional de engenharia ou agronomia, inscrito dentro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o famoso CREA. Vamos descobrir tudo nesse vídeo? Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angelo Santos e nesse vídeo eu vou falar realmente sobre os benefícios de ter o CREA ativo. Pagar realmente a anuidade, aquele valor que vem todo início do ano para que você pague e exerça a sua profissão. E aqui eu vou realizar o pagamento ao vivo para que você veja o que eu estou fazendo e realmente praticando o que eu realmente estou falando, beleza? Mas antes disso eu gostaria muito que você fizesse duas ações simples, como sempre, nesse vídeo para a gente engajar, para a gente dar mais valor a esse conteúdo que ele chegue a mais pessoas, que é um conteúdo muito importante. Se inscreve no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe esse vídeo nos seus statuses WhatsApp e também no seu LinkedIn, para que as pessoas que te seguem vejam esse vídeo e se inscrevam aqui também no nosso canal, tá joia? Bem, eu vou direto ao ponto desse vídeo, tá? Então eu vou realizar primeiramente o meu pagamento da minha anuidade, Então é muito importante fazer para a gente já sair do vídeo com realmente a atividade feita. Então, vou entrar aqui na minha conta Nubank, vou vir em boletos, assistente, conselho aqui, ó, o CREA, conselho, né? R$ 550,53, ok, conselho, ok, dia 31 de 1 de 2024, pagamento hoje, a senha, ok, beleza, seu pagamento foi realizado. Show de bola, um boleto a menos. Bem, beleza, já está feito o pagamento hoje, dia 31 de 1 de 2024, agora eu vou falar sobre os benefícios que você veio saber de fato e eu vou trazer aqui informações de práticas minhas, não estou trazendo nada alusivo, estou fazendo coisas que eu faço e que você talvez não saiba e deveria fazer também, tá joia? É sempre isso que eu faço aqui nesses vídeos. Primeiro item que é um item muito importante, que é a recomendação do exercício profissional. Somente engenheiros cadastrados e registrados podem realizar atividade de engenharia. Aí você tem o seu escopo como engenheiro, já falei em outros vídeos também, vou até deixar aqui embaixo na descrição quais são as suas atividades, aonde você procura quais são as suas atividades, é muito importante. A gente tem um artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 8, que fala sobre a regulamentação do engenheiro e do agrônomo. Então é muito importante você entender isso. Então o CREA, ele regulamenta, ele define e ele garante a execução desse item na sua atividade profissional, beleza? Segundo, fiscalização do exercício técnico. É muito importante que nós aumentemos a fiscalização. Nós não, né? Que eu faço parte do CREA, mas eu não estou falando como CREA aqui. Eu estou falando como realmente um profissional que tem uma empresa de engenharia, que executa projetos, principalmente nas áreas de meio ambiente, qualidade e segurança, que é o nome da minha empresa. E eu passo por fiscalizações, seja ela do Corpo de Bobeiros, da Prefeitura e também dos fiscais do CREA. Então, esse valor, ele tem que ser convertido também em fiscalização. Suporte para nós termos mais fiscais, para ter mais fiscalização e garantia, valorização da nossa profissão. Você que é engenheiro civil, você que é um executor de obras, muitas vezes você é desvalorizado por quê? A pessoa não contrata um engenheiro, contrata um pedreiro ou alguém que tenha mais conhecimento. Não que a gente não tenha, né? Mas que ela acha que tem mais conhecimento e aí não contrata um profissional. Então, a fiscalização de uma obra, de um serviço, de uma indústria é muito importante e o CREA tem por obrigação fazer isso, tá? Um exemplo disso é o CREA Minas e também o CREA São Paulo, que eu trago com muita clareza que eles fazem isso com muita tranquilidade. E fazem muito, tá? Isso que eu quero trazer aqui para vocês também, tá? Terceiro, manutenção do salário mínimo profissional. Nós temos a lei número 4.950-A, que fala sobre a fiscalização. E o CONFEA está até desenvolvendo uma campanha agora para realmente definir e fiscalizar, principalmente, concursos de prefeituras, de outros escopos que não definem aquele valor realmente que nós deveríamos receber. Aqueles 8.5 salários mínimos, né? Então, o presidente Vinícius, né? Já está desenvolvendo essa campanha. Vou até deixar essa campanha aqui no encarte para vocês verem como é que é. E vê lá no Instagram realmente do Vinícius e tanto do CONFEA, para que você entenda um pouco mais sobre como está sendo o andamento disso. Então, garantia do seu salário. Você tem que receber os 8.5 salários. Ou, no mínimo, 6 salários mínimos. Isso é muito importante. Isso é lei. Não tem conversa. Tá joia? Quarto, descontos em cursos e atividades de aprimoramento. Eu trago aqui como referência o CREA São Paulo, que eu já até participei do CREA Capacita. Aqui, ó. Era escrito aqui. E é muito importante você se capacitar. Eu participei de eventos presenciais e participei também de eventos online, cursos e aprendizados. Isso tem muito conteúdo, com certeza, no seu CREA, no CREA do seu estado. Tem um link lá onde você nunca foi para que você aprenda, se qualifique. Tem muito curso, principalmente, você pode fazer isso. E se você quiser fazer pelo CREA São Paulo, que é a referência que eu estou trazendo aqui, você pode, lá no site do CREA São Paulo, se cadastrar e fazer muito. Tem muito curso bom lá. Indico muito. Vou até deixar o link aqui para vocês já clicarem e já ir lá para o CREA São Paulo para vocês entenderem como funciona o CREA Capacita. Lá também, talvez, tenha no seu estado também, no site do seu estado também. E o quinto e último item, que é o não menos importante que eu quero trazer para vocês aqui, que é o Mútua. A assistência do Mútua. Onde você pode trabalhar com a parte, tanto de benefícios reembolsáveis, quanto benefícios sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu quero trazer para vocês aqui, essa imagem aqui, que é esse link aqui, mútua.com.br barra benefícios. Então, eu tenho aqui, ajuda a Mútua RB1, garante saúde RB2, férias mais, equipe, bem, além disso, funeral pecuniário e pecúlio por morte. Então, você vai entrar aqui, vai ver os benefícios, vai ver as condições de pagamento, assinatura dos planos, né? Segura Unimed, Unimed Campo Grande, enfim, tem muita informação legal aqui que você pode fazer e se associar. Lembrando que a contribuição que você vai fazer, ela é reembolsável. Está escrito aqui, ó. Quem pode ser associado? Todos os profissionais com registros no CREA, desde que atenda as condições estabelecidas no regime do Mútua. Pode tornar só os contribuintes. Também pode se associar os empregados dos CREAs, do Conselho Federal, Engenharia e Agronomia e do próprio Mútua. Então, todo mundo pode fazer isso, tá? E como é que funciona? Como é que é a inscrição? Está aqui o link também, você vai acessar aqui, associa-se e vai fazer isso, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. Vou listar novamente quais são os itens que acho que é muito interessante você entender. Vou colocar aqui do lado. Então, eu tenho Regulamentação do Exercício Profissional, Fiscalização do Exercício Técnico, Manutenção do Salário Mínimo Profissional, Desconto em Cursos e Atividades de Apromoramento, Plano de Saúde, Assistências, Convênios, Previdência ou até mesmo Dinheiro Extra. Então é isso, pessoal. Listei essas cinco aqui. Tem mais informações, mas eu acho que essas aqui de prática são muito bem vistas, né? Pelo menos por mim, que sou o associado Mútua, tenho o meu Tecnoprev, sou realmente um dos participantes ativos junto ao CREA, com o FEA e eu queria trazer isso aqui porque pode ajudar muita gente. Se você sabia dessas informações, comente. Se você não sabia dessas informações aqui, desses benefícios, comente aqui também que é muito importante a gente alinhar as informações, esclarecer e trazer a clareza das informações. É o meu objetivo que maior. Beleza? Deixa aí embaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever e eu te convido ainda a entrar no nosso grupo do Telegram, que é o Engenheiro Consultor, lá onde eu falo sobre o meio ambiente, qualidade e segurança e como você pode montar a sua empresa de consultoria. Eu vou te ensinar o passo a passo através da MEC, que é a Mentoria, Engenheiro Consultor, que abre as vagas em breve. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri